O calor da seca deixou o sertão queimado Eu deixei meu pajéu sem polo arado roçado A fome assombrando o povo e a sede matando o galo O sertão está queimado sem os seus mananciais A miséria está crescendo e a fome só tampa mais Porque do governo Dilma tem programas sociais Mas lá nas zonas rurais o povo está sem conforto Só tem um júri que triste olhando longe com o torturubus Fazendo festa nos ossos do gado louco O sertão está sem conforto e tem calor até no vento Ninguém bota uma cangalha no espinhaço do jumento Que ele não anda três léguas pela falta de alimento Por lá em cada aposento a seca fez um batismo Galhas de mão da caruça e curvaram no abismo Como um velho pifinhado por dores de réu latim Não é nem oportunismo que o que lá aconteceu O bode já ficou magro, o cavalo já morreu E quem tinha quatorze rezes a metade já vendeu No sertão que é seu e meu, a seca deu desprazer Vê-se a ribação voando depois do amanhecer E cai de fome nas jureimas sem achar o que comer O sertão tá sem prazer, sem chuva torrenciais Mas da metade do gado foi mandada pra Goiás E outra parte já vendida pra ninguém vai dizer mais O sertão de tanta paz, a nossa alegria some No campo veste um vaqueiro, chama a vaca pelo nome Olhando os seus peitos secos e o filho morto de pôme O sertão está sem nome, sua terra está mais quente Até o carão voou pra um lugar diferente Que ele é um adivinhão, mas quando não sobe, vem Por isso o sertão da gente não tem carão nem hambúrru O arroz tudo foi manso, só febe a mandacaru O que o vaqueiro foi assar, não deu tempo com meu fruto O povo do Paz é o honro, tem a seca como peste Foi logo pro litoral ou partiu para o sudeste Não tem coisa que maltrate como seca normal é O sertão do meu nordeste e da riqueza está lá em Um people oferecendo data d'água não sei quem E pra ser trocado por votos no próximo ano que vem O sertão não me está bem e porque lá não tem mais lama O peito que a vaca tem e meio bezerro não mamba Que quando sobe ele é esse e quando não sobe derrama Não tem piaba nem lama, não tem erva nem capim O sertanejo se ajoelha de tarde dizendo assim Oh Deus me diga o motivo que o céu se esqueceu de mim O sertão está assim e pior do que a favela No sertão tem sertanejo que já quebrou a panela Não precisa dela só sem ter o que botar nela O sertão se desmanchela com essa seca e grosseira Quando é bendita a vizinha as batidas e da ponteira Quando bate no morão tira lágrimas da madeira No sertão sem brincadeira ninguém dorme numa rede O assunto está mais seco, não tem capim na parede E mais da metade dos bichos estão morrendo de ser Não tem négua na parede que alimente um caboret O sol só ficou tomado, nem deixou marca do pé Morreu mostrando o pescoço mais seco do que já é Valeu, um debate para o Opa e o nosso mestre Alan Dannão E ao nosso mestre E para o nosso mestre